Olá pessoal, hoje vou mostrar como baixar o Avast Rekwydisk, sem erro. Se quiser baixar o Rekwydisk do Avast, clique em ferramentas. Clique disco de recuperação do Avast, ou seja, Avast Rekwydisk. Vou escolher, baixar CD para baixar a ISO, vou salvar na pasta Rekwydisk. Vocês vão perceber que vai dar um erro, quando tenta baixar. Vou mostrar como baixar sem dar erro. Aparece a seguinte erro, falha ao criar o disco de recuperação. É muito fácil corrigir esse erro. Vai em configurações, e em solução de problemas, e desative, módulo de proteção do Avast. Lembrando, de depois de baixar a ISO, reativar o modo de autoproteção do Avast. Se perguntar deseja desativar, der um sim. Vamos tentar baixar novamente. Se quiser escolher uma pasta de destino, pode escolher pasta que queira. Pode ser que demore de baixar dependendo da velocidade da sua internet. Vamos esperar que o procedimento termine até o final. O disco de recuperação criado com sucesso. Vamos ver o tamanho do arquivo ISO. É um arquivo de 300 MB. Vamos reativar o módulo de autoproteção do Avast. Pronto, o seu sistema está seguro. Era só isso por hoje. Escreva no meu canal. Muito obrigado pessoal. Deixa o seu gostei, o like. Compartilhar nas redes sociais. E comente o vídeo. Sua opinião é muito importante. E comente o vídeo. E comente o vídeo. E comente o vídeo. O que é isso?